Para de ver campeão, para de ver campeão É, meu amigo Vasco O dia começou agitado lá no CT Moacir Barbosa Dia de reapresentação dos nossos atletas após a vitória contra a equipe do Grêmio E olha essa situação de reforços aí Tá dando o que falar E essa situação aí do Vieto, hein Tem coisa que não tá batendo Tem parada errada nisso aí A gente vai falar muito aí Sobre a situação de Vieto Vamos abordar Outro camisa 10 Que o Vasco iniciou as negociações ontem Entre os reforços aí O Vasco negocia com um volante e também com um zagueiro E olha, o dia hoje tá tão agitado Tão agitado Que já teve jornalista aí Que apoiou esse negócio de 777 Partners Que colocou razar no Vasco Jornalista profissional, hein É Bom, eu peço você Que não é inscrito no nosso canal Para se inscrever Deixe o seu like Ou o seu dislike E ativem o sininho E galera Atenção Porque a gente vai colocar aqui Uma fala do Jorge Nicola Ele trouxe mais detalhes Dessa situação aí Do Vieto Bom Vamos começar falando aqui Sobre o futebol O jogo do Grêmio Ficou no passado Hoje Dia de reapresentação Ontem o Ramon Dias aí Foi à praia Foi curtir As belezas Da cidade maravilhosa Mas já tá Cleanando lá Pegando Firme E forte Jogo que vai ser Muito difícil Na próxima segunda-feira O Red Bull Para Cantino Que tem Uma das defesas Menos vazadas Do campeonato Está na sexta Colocação Para vocês terem ideia O Red Bull Para Cantino Só tomou 16 gols Neste campeonato A maioria dos gols São jogando Fora de Bragança Paulista Lá o time quase Não toma gol Mas para conquistar Exito aí A vitória O nosso treinador Aposta nele Vejete Que estreou aí Fazendo um golaço Oportunista Ainda assim Teremos a estreia De Rossi Rossi Porra com muita vontade Já de estrear Fazendo gols E ajudando O Vasco da Gama Apesar disso A gente A gente não vai poder Contar aí Com o Praxedes Praxedes Que possui Vínculos Aí com a equipe Do Red Bull Bragantino E Laureano Como que está A situação De lesão De Pumita E de Jair Sem problemas Nenhum Deverão ser relacionados Pro jogo Lá em São Paulo Lembrando que o Vasco Ocupa a décima Nona colocação Atrás aí Da equipe do Bahia Seis pontos Porém Com o jogo A menos Então se o Vasco Vencer O Bahia Derrapar Na próxima rodada A gente pode sair Da zona Do rebaixamento Bom Um jogo a menos Sobre a situação Aí de reforço Gente Vamos começar Falando aqui Sobre a situação Do Federico Fernandes Que é uma negociação Aí que tem Se arrastado Durante a semana Zagueiro Aí de seleção Argentina Não é segredo Pra ninguém Que a gente possui Ali alguns Probleminhas Pelo lado direito Do setor Defensivo O nosso treinador Pediu Federico Fernandes Que atuou No Nápoles Atuou também No Swansea City E fez história Lá no Newcastle O que acontece É o seguinte O Vasco Agora negocia O tempo De concato Com um jogador Que tem 34 anos Certo? É um concato aí Que tem que ser Bem feito Por conta da situação Da idade Mas eu acho Que vale muito A pena Porque um zagueiro Que embora Tenha 34 anos Eu tenho dito aqui Joga Como se tivesse 18 Por falar em jogador De idade O Vasco O Vasco Está negociando E que fez história Lá no Bayern De Munique Passou também Pelo Fenerbah Então o Vasco Querendo trazer Mais um jogador Apesar da idade De 36 anos O Luiz Gustavo Um jogador Que foi pretendido Pelo Palmeiras Da Leila Certo? Bom A gente continua Falando aqui Por conta Da situação De Alain Sounora Jogador Que surgiu Ontem Através do relato Do Marcos Jacobson Lá do Detetives Vascaínos Jogador Que é cria Do Independente Que tem 25 anos Possui dupla Nacionalidade Né? O cara Que É Norte Americano E também É argentino E o Ramon Dias Teria pedido Esse cara E cara A gente viu Os lances dele Realmente É um cara Diferenciado O cara Tem uma potência No chute Incrível Né? A princípio Aí Para a torcida Vascaína É até um nome Aí Que A galera Não conhece Muito Mas Todas as Contratações Aí Que o nosso Treinador O Ramon Dias Pediu Olha Tá fluindo Pra Xedes O próprio Paulinho Paula Melhorar no meio Campo do Vasco Vegete Então a gente Precisa Dar um voto De confiança Aí Pro que o O nosso Treinador Tá fazendo Amigos Situação do Vieto Era uma situação Que já estava Já Praticamente Descartada Ontem O Zé Coméia Trouxe um relato Aí Dizendo Que O Vieto Teria Mandado Uma Contraproposta Pro Vasco Da Gama E que ele Tem uma Proposta Lá Da Arábia Hoje o Jorge Nicola Trouxe novidades Pra gente Aí E disse Que Está mais Próximo Dele ir Para a Arábia Do que Vir pro Vasco Da Gama Não Tem Negociação Fechada Ainda Com o Clube Da Arábia Tá Deixar isso Claro Aqui Ele Mandou Uma Contraproposta Pro Vasco Aquela Situação A 777 Partners Né Não sei Se vai ter Condições De Bancar Uma Proposta Aí Que Chegaria 3 milhões Segundo Jorge Nicola Falou Vamos Colocar Aqui O que o Jorge Nicola Falou Inclusive A esposa Tá Do Do Vieto Começou a seguir O Eduardo Paes Que fez aquele Apelo A ela Vamos ver aqui Nas últimas horas A esposa do Vieto Passou a seguir O prefeito Da Cidade do Rio de Janeiro O Eduardo Paes Que na semana passada Havia Dito Ou Tuitado Um recado Pra ela Dizendo sobre as maravilhas Do Rio de Janeiro O problema Pro Vasco Não é o Corinthians Como eu contei E sim Uma oferta saudita Um clube Cujo nome Não foi revelado Ofereceu Cerca de 3 milhões De reais Por mês Pra que o Vieto Continue na Arábia Saudita Tá Vieto que já tá Multimilionário Vieto que tá Super bem de grana Mas 31 anos de idade Ninguém tá rasgando dinheiro Nesse momento Tô pra te dizer Que tá mais pro Vieto E continuar na Arábia Saudita Num outro clube Do que fechar no Vasco A mobilização do torcedor vascaíno Fez com que ele ficasse Muito impressionado Uma das últimas fotos Do Vieto Chegou a ter mais de 205 mil comentários 99,999% Das mensagens Eram de torcedores vascaínos Pedindo Pra que ele viesse jogar No Rio de Janeiro Mais especificamente No Cruz Maltino Apesar disso Ainda não houve avanço E hoje eu tô pra te dizer Que o Vasco vai precisar Buscar um outro nome Negociação ficou bem complicada Especialmente Depois Então tá aí O Jorge Nicola Dizendo aí Que estaria mais próximo De ele fechar Lá com o clube Lá da Arábia Porém não fechou ainda Dito isto Né Vamos aguardar aí Porque o Vasco Tá no mercado Agora que tem parada estranha Nesse negócio aí Duvido Tem coisa que não tá batendo aí Porque se essa proposta aí É de 3 milhões E essa proposta já tá rolando Há uma semana Já deveria ter fechado Vamos aguardar Pra gente ver Como que vai ficar a cena Dos próximos capítulos Nessa situação E lamentar aí Que é 777 Partners Né Você acha meu amigo Que o Lucas Moura Lá no São Paulo Tá ganhando conta O Ramos Rodrigues Tá ganhando conta E hoje O Sr. Fábio Azevedo Colocou Razar No Vasco da Gama Tá lá Na capa do vídeo dele Falando que o Razar Vem pro Vasco Você acredita que o Razar Do Real Magri Ex-Chelsea Pode pintar aqui no Vasco Deixe aí nos comentários Agradeço pela sua atenção Vasco neles E a verdade Prevalecerá Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau